Irmão Davi, eu estou morrendo de fome e já está na hora da gente mimir. Eu também estou com fome, Maria Clara. Hum, que vontade de tomar uma mamadeira de leitinho. Ai, seria ótimo. Será que a mamãe vai fazer uma mamadeira gostosa pra gente? Crianças! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Está na hora de dormir. Já está muito tarde. Mamãe, eu queria tomar uma mamadeira de morango. Ah, um leitinho de morango, não é, Davi? É, e eu queria um de achocolatado. Eu adoro chocolate. Eu prefiro o morango. É fruta e é mais saudável. Ah, mas o de chocolate é bem gostoso. Vocês gostam mais de chocolate? Ou de morango? O de morango é bem legal. O Davi bebe todos, pessoal. Eu só gosto de chocolate. Tá bom, crianças. Eu vou lá na cozinha preparar uma mamadeira pra vocês. Fiquem bem quietinhos aí. Bom, pessoal, eu vou preparar as mamadeiras da Maria Clara e do Davi. A mamadeirinha azul é do Davi e a rosinha é da Maria Clara. O Davi quer leitinho com morango e a Maria Clara quer achocolatado. E eu vou brincar com o meu liquidificador. Que legal! Ele funciona! Aqui eu também tenho uma batedeira de brinquedos que eu não vou usar hoje. Curtam muito esse vídeo pra eu fazer comidinhas com a batedeira. E escreva nos comentários qual comidinha vocês querem. Eu já estou aqui com a minha garrafinha de leite. Vou preparar primeiro o leitinho do Davi. Vou colocar o leite aqui no liquidificador. Não vou colocar açúcar. E vou colocar a calda de morango. Que legal! Olha o leitinho do Davi, pessoal! Leitinho de morango! Vou colocar na mamadeira dele. Agora eu vou preparar a mamadeira de achocolatado da Maria Clara. Vou colocar o leite. E a calda de chocolate. Vou colocar mais um pouquinho de calda. Prontinho! Que legal! Agora eu vou levar pra eles. Olha que legal, crianças! Olha só, Davi! O seu leitinho de morango! E pra você, Maria Clara, o achocolatado! Muito obrigada, mamãe! Eu estou muito contente! Eu vou tomar tudo! Vamos dar a mamadeira pro Davi. E ver se ele vai tomar tudinho. Hum, que gostoso! Eu adoro morango! Calma, Davi! Você vai se engasgar! Bebi tudo! Muito bem, Davi! Bebeu todo o seu leitinho! Agora vamos ver se a Maria Clara vai beber o achocolatado dela. Maria Clara, se você não beber, eu bebo! Ai, 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 Davi! Vai beber isso tudo de leite? Ela vai beber o leitinho dela sim! Vamos lá, Maria Clara! Olha que delícia! Ai, que gostoso! Tá muito gostoso o meu achocolatado! Acabou, Maria Clara! Você também bebeu tudo! Pronto, Sara! Já penteei o seu cabelo! Agora eu vou prender o seu cabelinho pra gente logo sair! Mamãe, você está escutando esses barulhos? Eu acho que é dobrão! Estou sim, Sarinha! Está chovendo lá fora! Pois é, mamãe! E como é que eu vou sair com essa chuva? Fique calma, Sarinha! Eu tenho hoje uma surpresa pra você! Você vai ganhar uma roupinha nova! Que legal! Eu adoro ganhar roupinha nova! Oi, pessoal! Eu sou a Sara Comilona Loira! E eu vou ter que sair com a mamãe! Eu vou no pediatra! E tá chovendo! E não tem como a gente não ir no pediatra! Não é, mamãe? Não dá, Sara! Você tem que ir ao médico hoje! Pois é! E com essa chuva, a mamãe disse que comprou uma roupa especial pra eu poder sair na chuva! Comprei sim, pessoal! Um kit muito legal! Pra colocar na Sara Comilona! Sara, dá um recadinho pras crianças de casa! Pessoal, se inscreve no canal! Turte esse vídeo pra mim pra eu aparecer mais! E não esquece de colocar o botão no sininho! E agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha nova da Sara! Olha que demais, pessoal! A Sara hoje vai ganhar esse super kit de chuva! Aqui tem roupinha, capa de chuva, tem um guarda-chuva muito legal! E esse kit é das bonecas All Generation! Só que serve pra Baby Alive! E fica muito legal nelas! Ai, que kit bonito! Eu acho que eu vou ficar muito bonita com ele! Vai sim, Sara! Eu vou tirar tudo da caixinha, vestir você e pentear o seu cabelo! Eu ainda não prendi o seu cabelinho! Posso passar batom? Tudo bem, Sara! Um batom bem fraquinho! Tá bom, mamãe! Então vamos lá, pessoal! Deixa eu tirar tudo da caixinha! Olha só, pessoal! Esse kit veio com esse vestidinho! Olha que vestido fofo pra Baby Alive! Ele é azul! E aqui tem uma rendinha! Vamos colocar na Sara! Pronto, Sarinha! Olha como ela ficou linda com esse vestidinho, pessoal! Que fofa! E agora vamos colocar as botinhas que vieram com esse kit! Olha que demais, pessoal! São umas galochinhas! Galochinha é ótima pra andar na chuva! Não suja meu pé! Protege bem o meu pezinho! Isso mesmo, Sara! Então vamos colocar a sua galochinha! Olha que linda! A Sara está com a galochinha! Ficou muito linda, Sara! Eu vou mostrar pro pessoal o seu guarda-chuva e vou mostrar você colocando a sua capa de chuva! Mas vamos pentear esse cabelo primeiro e passar o batonzinho! Oba! Batom! Eu atolo batom! Tic-tac, tic-tac Que linda você está, Sarinha! Agora eu vou mostrar pro pessoal a sua capa de chuva! Olha que legal, pessoal! A capinha de chuva da Sara! Ela é transparente É tipo um laranjinho, essas bolinhas que tem nela Hum... parece umas folhinhas! E vamos colocar, né, Sara? Pra você não pegar a chuva! Prontinho, Sara! Agora deixa eu mostrar o seu guarda-chuva! Olha só, pessoal! Que guarda-chuva lindo! Aqui é cheio de glitter! Ele é azul, branco e laranja! Laranja! Que demais! Prontinho, Sara! Agora você está protegida pra sair na chuva! Que bom! Agora eu não vou me molhar! Pessoal, vocês gostam de vídeos com Baby Alive? Continuem aqui pra assistir o próximo vídeo! Oi, pessoal! Eu sou a Baby Alive Gabriela! E eu sou a Elisa! E hoje nós vamos para uma festinha! É! Isso mesmo, pessoal! Nós vamos em uma festinha fantasia! Hoje nós vamos brincar de batalha da fantasia! Iupi! Vai ser muito legal! Eu vou fantasiada e a Gabriela também vai! E vocês vão escolher a fantasia que vocês mais gostaram! Isso mesmo, pessoal! Então, vamos chamar a mamãe! 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 Oi, Gabriela! Mamãe! O pessoal já está esperando pro vídeo! Ah, já estou chegando! Oi, pessoal! Olha que demais! Eu estou aqui com a Gabriela e com a Elisa! E elas vão se arrumar pra uma festinha fantasia! E vocês vão escolher hoje qual a fantasia vocês mais gostaram! Da Gabriela ou da Elisa? Mas pra isso, eu tenho que mostrar as fantasias e vestir as babies! Vamos começar com a Gabriela? Ah, por mim tudo bem! Pode começar com a Gabriela! Eu vou dar uma voltinha lá na sala, enquanto a mamãe arruma a Gabriela! Que legal! Então vamos começar arrumando a Gabriela! Gabriela, fala pro pessoal qual é a sua fantasia! Eu vou me fantasiar de Bela, a princesa! Muito bem! E olha só, pessoal, a roupa da Gabriela! Que linda! É amarela, como a princesa Bela! E olha só quanto brilho tem aqui! Uau! Eu acho que a Gabriela vai ficar linda com essa roupinha! E o sapatinho dela será amarelo! Olha só que lindos! E Gabriela, vamos fazer uma coisa diferente? Eu acho que eu vou colocar um batom colorido! Que tal um batom amarelo? A princesa Bela não usa batom amarelo, mamãe! Mas não tem problema, Gabriela! É pra combinar com o vestido! É uma festa fantasia! Eu acho que vai ficar bem legal! É! Você tem razão! Eu acho que vai ficar demais! Então tudo bem, mamãe! Vamos lá, pessoal! Vamos arrumar a Gabriela! Olha só, pessoal! A Gabriela está linda! Tá uma princesa! Vamos pentear esse cabelo e fazer um coque! Uau! Gabriela! Você está muito bonita! Agora, pessoal, vamos passar o batom amarelo! Vai combinar com o vestido! Ah, eu devo estar engraçada! Ah, tá legal, Gabriela! Lançou a moda! Olha só! Olha! Ficou legal! Ficou diferente! Eu gostei, mamãe! Achei que ficou bem legal e bem divertido! Elisa! Agora é a sua vez! Ai, pessoal! Agora é a vez da Elisa! Iupi! 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 Ai! Vocês sabem qual será a minha fantasia? Hum! Eu acho que vocês estão curiosas! Então, pessoal, a fantasia da Elisa é da Alice! Oba, oba, oba! Eu adoro a Alice no País das Maravilhas! E esse vestido é maravilhoso! É muito lindo mesmo! Olha que vestido lindo! Azul, da cor do vestido da Alice! E aqui tem um aventalzinho! Vai ficar muito legal, né, Elisa? Vamos vestir? Mas antes deixa eu mostrar os sapatinhos, né? Que são azuis! Vamos lá, Elisa! Olha só, pessoal! Que linda! Que demais os sapatinhos! Vamos pentear o cabelo da Elisa! Eu acho que eu vou fazer um rabo de cavalo! Olha que linda, pessoal! Agora eu vou passar na Elisa um batom azul! Que legal, uma cor diferente! Vai ficar muito legal! Vai combinar com o vestido! Olha só, Elisa! Olha só, Elisa! Ai, que linda que eu fiquei! Eu atolei o batom azul! Gabriela, pode voltar pro pessoal escolher qual foi a fantasia favorita! E o Bia! E o Bia! Ai, que fominha que eu estou sentindo! A mamãe disse que ia fazer o meu lanchinho! Mas tá demorando tanto! Eu acho que eu vou chamar a mamãe! 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 Eu estou com muita fome! Oi, Bia! Eu já tô indo! Oi, pessoal! Eu sou a Baby Alive Bia! E eu estou esperando a mamãe preparar o meu lanchinho! Eu tô com muita fominha! Se vocês gostam de vídeos de Baby Alive, não se esqueçam de curtir esse vídeo! Dá bastante like e se inscreve no canal! Cheguei, Bia! Acabei de chegar da rua! Mamãe! O meu estômago tá fazendo uns barulhos! Eu estou com muita fome! Ah, Bia! Então tem uma super novidade pra você! Eu vou preparar o lanchinho pra você num micro-ondas novo! Que legal, mamãe! Você comprou um micro-ondas novo? Comprei, meu amor! E eu acho que o pessoal de casa vai adorar! É um micro-ondas da Minnie! É um micro-ondas que eu trouxe pra preparar o seu lanchinho de hoje! Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um novo brinquedo que eu vou brincar com as minhas babies! Esse aqui é o micro-ondas da Minnie! Vem com muitos acessórios pra gente preparar lanchinhos pra boneca! Olha que legal! Esse micro-ondas tem muitos barulhinhos e roda, acende! É muito legal! Que legal! Eu vou me divertir muito vendo a mamãe preparando comidinha nesse micro-ondas! Então vamos lá, né, pessoal? Eu vou tirar tudo da caixinha e mostrar pra vocês! Que legal, pessoal! Eu já tirei o micro-ondas da caixinha e vou mostrar pra vocês já já como funciona! Mas vieram alguns acessórios nesse brinquedinho! Olha que legal! Vem um potinho pra guardar alguma coisa aqui dentro! E aqui tem a Minnie! Olha que legal! Também veio um saquinho, que parece um saquinho de pipoca! Aqui tem a margarida e um pote cheio de pipocas! Veio essa embalagem branca, que tem um furinho aqui dentro! Parece um saleiro! Um saleiro da Minnie! Um porta-sal! De comidinha vieram dois biscoitos! Aqui está escrito Minnie! Veio uma barrinha de chocolate, também escrito Minnie! E aqui veio um pretzel! Pretzel é uma comidinha que vende lá nos Estados Unidos! É tipo um biscoitinho! E eu vou colocar esse pretzel pra esquentar no micro-ondas e ver se a Bia vai gostar! Que legal! Quantas coisas legais! Agora, mamãe, mostra o micro-ondas pra gente! Que legal, pessoal! O micro-ondas da Minnie é rosa! Aqui tem um laço bem bonito com a Minnie e vários botãozinhos com as comidinhas! Tem sanduíche, pretzel, pipoca, bacon e aqui tem aquele potinho que veio! E o botão de ligar e desligar tem o formato da cabecinha da Minnie! Deixa eu testar! Hum, eu vou colocar o potinho! Vamos fingir que aqui dentro tem uma papinha! E eu preciso esquentar a papinha pra minha boneca! Vamos apertar todos os botões pra ver o que eles fazem! Que legal! A Minnie fala que ficou pronto! Vamos ver a pipoca! Que legal! Ela disse que é hora de comer! Então vamos colocar o pretzel e ver se a Bia vai gostar! Oh, deixa eu tirar o pretzel! Oh, deixa eu tirar o pretzel! Peguei um papelzinho... E vamos ver se a Bia vai gostar dessa comidinha! Bia, vamos experimentar um pretzel! O que é isso, mamãe pretzel? Pretzel! É um biscoitinho americano! Eu fiz no micro-ondas novo! Deixa eu experimentar! Olha só, pessoal! A Bia comeu todo o pretzel! Ai, mamãe! Eu achei ele tão gostoso! E gostei muito do micro-ondas novo! Continuem aqui pra assistir mais vídeos divertidos! Oi, pessoal! Eu sou a Baby Alive Bruna! E hoje eu vou tomar uma vitamina muito gostosa! Que a mamãe vai fazer pra mim! Que é vitamina de açaí! Açaí é muito gostoso! E é muito legal pra eu crescer bem forte! E a mamãe vai usar esse liquidificador de mentirinha de brinquedo! E vai ficar uma delícia! Cadê você, mamãe? Tô aqui, Bruna! Mamãe, faz a vitamina pra mostrar pras amiguinhas como fica legal! Faço sim! Oi, pessoal! Tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma vitamina de açaí pra Bruna! Nesse liquidificador aqui de brinquedo! E vai ficar uma vitamina muito legal! Pra eu colocar na mamadeirinha e dar pra minha Baby Alive! E se vocês curtem vídeo de comidinha, não se esqueça de curtir esse vídeo! Dá um like, dá um gostei aqui pra gente! E se inscrever aqui no canal, pessoal! Aqui embaixo no botão de inscrever-se! Do lado do botão tem um sininho que também tem que colocar o dedinho nele! E se você tá assistindo esse vídeo agora, coloca aí nos comentários! Cheguei feliz! Escreve aí pra eu dar um coração! Muito bem, Bruninha! A gente já deu o recadinho pra elas e agora vamos começar a fazer a sua vitamina! Vou colocar o liquidificador aqui, que eu acho que fica melhor pra vocês enxergarem! Eu vou fazer a vitamina de açaí usando esse leite de mentirinha que tá nessa garrafinha aqui! Pessoal, esse leite de mentirinha eu faço com água e corante alimentício branco! Mas também dá pra fazer com tinta branca! Eu vou colocar um pouquinho de leite de mentirinha aqui dentro do liquidificador! E pra vitamina ficar mais cremosa, eu vou colocar um pouquinho de espuma de barbear! Lembrando que essas coisas vocês não podem fazer sem falar com adulto! Tem que pedir pra um adulto primeiro! E agora vamos bater! Música Pra ficar com cor de açaí, eu vou começar colocando corante Esse corante é roxo batata O açaí, ele é bem escuro, mas a vitamina vai ser um pouquinho mais clara Vamos colocar aqui dentro E vamos bater pra ver que cor vai ficar Se ficar muito claro, a gente coloca mais corante Música Música Uau! Música E agora pro açaí ficar mais avermelhadinho Eu vou colocar um pinguinho ou dois pinguinhos de corante vermelho Hum, agora vamos passar pra mamadeira pra gente ver que legal ficou essa vitamina de açaí Olha que legal pessoal! Ficou bem roxinho, ficou muito legal essa vitamina de açaí Ai que gostoso, é muito gostoso vitamina de açaí Pessoal, eu sou a Baby Alive Elisa E hoje está um lindo domingo E eu tenho uma festinha muito legal pra ir É a festinha de 4 anos da minha melhor amiguinha Pessoal, a mamãe vai me deixar tão bonita pra essa festa Eu acho que ela comprou uma roupa nova Vocês querem ver? Então fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Colocar o dedo no sininho E dá bastante like Mamãe, as meninas já estão me assistindo Você não vai me vestir? Vou sim Elisa Oi pessoal, olha só Eu estou aqui com a Elisa E nós vamos arrumar essa menina linda Pra festinha de aniversário da amiguinha dela Ela vai fazer 4 aninhos amiguinha da Elisa É, e vocês tem quantos anos? Coloca aqui nos comentários quantos anos você tem Ai, eu adoro fazer aniversário Mas hoje é aniversário da minha amiga E eu vou levar até o presente pra ela Muito bem Elisa A Elisa vai com uma roupa muito bonita pessoal E eu vou mostrar pra vocês agora Olha só Um super kit festa Olha que lindo pessoal Tem uma roupinha linda e muitos acessórios Olha, esse kit é das bonecas All Generation Que linda essa roupinha E tem um negocinho ali vermelho É o que mamãe? Eu acho que é um cachorrinho de vestida Ah, que legal Eu já vou levar até os enfeites da festa Bom pessoal, nós vamos arrumar a Elisa Vou prender o cabelinho dela Botar o chapéuzinho Mas pra isso eu tenho que tirar o vestidinho E os acessórios aqui de dentro da caixinha Vamos lá, vou tirar tudo pra vocês Olha que demais o vestido da Elisa Veio nesse cabide rosa Pra gente colocar no guarda-roupa das Baby Alives E olha só que lindo Ele é rosa E tem umas flores Aqui tem um laço rosa Que lindo Eu acho que Elisa vai ficar linda Vamos colocar nela pessoal Olha só que linda A Elisa está ficando uma princesinha Ai, esse vestido é lindo E o sapato? Bom Elisa, o sapato que veio com esse kit É azul Olha que lindo Ele é cheio de furinhos Eu acho que vai combinar com outra coisa Deixa eu colocar em você Olha que linda Esses sapatinhos são lindos E agora né Elisa Vamos pentear esse cabelo Eu acho que eu vou prender ele de lado Está linda E olha só pessoal O chapéuzinho Que lindo Eu vou usar esse chapéu mamãe Vai sim Elisa Um chapéuzinho de festa Olha só pessoal É um chapéuzinho azul Cheio de brilho E tem um lacinho rosa O chapéuzinho combina com sapatinhos Vamos colocar em você Elisa Que linda Está muito bonita para ir à festa Agora mamãe mostra os outros acessórios Que vieram nesse lindo kit Ah é verdade Elisa Veio esse pirulito Olha que legal Veio esse cachorrinho de bexigas Um cachorrinho vermelho E veio um convite de festa Ai que legal Eu vou levar isso tudo para a festa Mas tem que levar o presente da minha amiga É claro Elisa Aqui está a caixinha do presente da sua amiguinha Oba 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 Ela vai ficar muito feliz Pessoal Eu vou me despedindo Mas vocês continuem aqui para assistir mais vídeos Tchau pessoal Thiago Tchau hoje Tchau hoje